E aí pessoal, sim, de novo na minha mão, de novo no canal Galaxy S20 Ultra Eu tô aqui do lado da janela vendo a lua porque sim, eu vou tentar fotografar lá pela primeira vez Com o celular Galaxy, eu vou ver se esse zoom é market, se não é Lembrando gente, que eu não vou utilizar nada além do celular e da minha mão pra fazer a foto Não vou usar tripé, não vou usar lente extra O que eu devo fazer é editar a foto no finalzinho, mas vocês vão ver a foto com edição Então galera, tô aqui na janela, como eu tava dizendo Vou mostrar pra vocês aí, zoom de 4, zoom de 10, zoom de 30 Se eu botar o zoom de 100, ele vai acontecer, mas temos dois problemas Deteriorização de imagem, a gente sabe que o zoom é digital e ele é muito cruel E a questão de foco, olha a dificuldade de focar e enquadrar a lua Por isso, eu vou tentar tirar um pouco esse zoom, botar entre 50 e 55, tá bom Vou tentar enquadrar ela aqui, vou clicar nela, ver se ela foca Eu vou diminuir um pouco a exposição, tô tremendo porque tô sem tripé E vambora, de primeira hein, tirei, vamos ver Então, ó, a lua tá aqui O que vocês acharam desse resultado, sem edição nenhuma, de primeira, sem tripé Sem muita técnica Agora eu vou mostrar como é edição, como é que pode ficar um pouquinho melhor O aplicativo que eu tô usando é o Snapseed, tá Eu vou fazer uns ajustes aqui, ó, de estrutura, pra dar um pouco mais de definição Botar um pouco de nitidez Nas ferramentas de ajustar imagem Aumentar um pouquinho o contraste Atmosfera, pra dar mais valor Vou botar um pouco de sombra Aí nessa imagem Pra tirar um pouco dos ruídos que estão em volta Olha, tem o antes e depois Eu ouso Em colocar um pouco de granulação Só falar, caraca, vai deixar a foto com mais ruído Mas não é assim O grain, na verdade, ele suaviza Certas imperfeições Por que eu falo isso? Houve um pós-processamento muito agressivo da imagem Mas, ó Antes e depois Fazendo alguns ajustes básicos aqui Vocês podem ver que dá pra você Ó, brincar De deixar a foto que tava boa, né Dentro das circunstâncias Vou aqui salvar Ó, preparei a foto E aí a gente tem Ela aqui editada Ela sem edição E ela editada Ela sem edição Eu acho ainda Que ela sai um pouco do foco Se você aproximar Não tem só o pós-processamento Vocês podem ver que tá um pouquinho fora do foco Mas eu quis fazer de primeira Né, porque a gente sabe Que um celular na mão A gente tem que ter a foto Né, no momento que a gente quer Com agilidade e qualidade E aí, ó Quero saber a opinião de vocês E aí, gente A Samsung deu conta do recado De fazer uma fotografia boa de lua Uma fotografia noturna Com zoom quase no máximo Esse zoom é puro marketing Ou de fato Ele é eficiente Em algumas situações A concorrência Você acha que já superou isso? Você acha que a Samsung Precisa melhorar? Enfim Gostaria muito Saber a opinião de vocês Eu vou continuar usando o aparelho E trazendo coisas novas Ao longo do tempo Aqui no canal Um abraço E até a próxima